Dados do IBGE revelam que o Brasil está se tornando um país de idosos. De acordo com o último censo, já somos mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que representa 15% da nossa população, um aumento de 56% em relação a 2010. Já no outro extremo da pirâmide etária, houve uma queda. O percentual de menores com até 14 anos de idade não chega aos 20%. Ainda de acordo com o censo, o Rio é um dos estados que tem mais idosos no país. Hoje, nossos convidados para debater o tema envelhecimento saudável são a desembargadora e escritora Andréa Pachá, autora do livro Velhos São os Outros, o professor Renato Veras, diretor do Núcleo de Envelhecimento Humano da UERJ e o universitário Lucas Melo, aluno do Instituto de Letras da UERJ, responsável pela oficina Curso de Canção Francesa Tradicional. Agradeço a presença de todos vocês aqui no Alerj Debate e eu gostaria de começar com a desembargadora Andréa Pachá. Muito obrigado pela sua participação aqui no Alerj Debate, desembargadora. Muito obrigada, Vicente. É importante a Alerj ceder esse espaço da programação para tratar de um assunto que é tão relevante e que não é surpreendente. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria participar desse encontro com o professor Renato e com o Lucas. Desembargadora, uma pergunta crucial. O Brasil está preparado para lidar com seus idosos? Bom, fazer essa pergunta remete inevitavelmente a uma pergunta que nós fazemos o tempo todo, toda vez que precisamos lidar com algum tema que já é anunciado, que já deveria estar preparado, que já deveria ter levado a adoção de políticas públicas para enfrentamento, mas que parece um fato inédito. Não é de ontem que o processo de envelhecimento se anuncia. Esse dado é um dado conhecido não só por quem estuda a matéria, mas por quem lê jornal. Já no último censo havia sinalização para o processo de envelhecimento. Em 1994, houve uma reunião imensa com profissionais de vários segmentos para pensar o envelhecimento sustentável, para propor políticas públicas a serem efetivadas. E, lamentavelmente, chegando a 2025 e já anunciada a inversão da nossa pirâmide etária, parece que nós somos surpreendidos com um dado que nós já sabíamos há muito tempo. Infelizmente, não estamos preparados e parece que não queremos nos preparar, porque lidar com a velhice é lidar com um tema muito sensível, é sobre qualquer perspectiva que se olhe, é lidar com a finitude, é lidar com a deterioração, é lidar com um ciclo que exige determinados investimentos que não dizem respeito exatamente ao modelo de sociedade que nós temos. A velhice não é um momento de produtivismo, não é um momento de espetáculo, não é um momento esteticamente adorável. Então, lidar com a velhice é lidar com o tempo e com a concretude do humano, que é a vida que é finita. Precisamos falar sobre isso e enfrentar esse fantasma, porque ela virá com ou contra a nossa vontade. Desembargadora, o que a senhora atribui a essa inversão da pirâmide, já que o Brasil é um país tão jovem ainda, mas agora a gente tem uma outra situação em relação a esse tema? Olha, tecnologia, saúde, houve avanços muito significativos e muito relevantes. Nós hoje temos coexistindo cinco gerações. Esse é um dado inédito na história da humanidade. Não é raro hoje nós encontrarmos pessoas centenárias. Antes era uma coisa tão excepcional, né? Alguém conhecia, alguém que fez 100 anos, hoje não. Então, a tecnologia e a ciência, que são nossos aliados e que são investimentos humanos num envelhecimento sustentável, tem que ser apropriados pela qualidade de vida, pelos valores que nos constituem a humanidade. E era natural que nesse processo de longevidade, de ampliação da longevidade, houvesse também, e há um impacto também na pirâmide etária com relação aos nascimentos, mas não só com relação aos nascimentos. É muito importante detectar um dado que há uma mortalidade excessiva. Jovens morrem de morte violenta, especialmente no Brasil. Isso também impacta a pirâmide etária. Nós só não estamos cuidando dos nossos idosos, como reduzindo a taxa de nascimento por demandas do mercado, mas também estamos matando nossos jovens. São fatores determinantes para esse cenário que se anuncia. Professor Renato Veras, muito obrigado pela sua participação aqui no Alerje Debate, primeiramente. É um prazer estar discutindo esse tema tão importante no Brasil, que há algum tempo atrás era o país do futuro, o país da garotada, e hoje nós vemos essa inversão da pirâmide demográfica, e mais, a certeza que daqui para frente, cada vez teremos mais idosos e menos crianças. Fatores sociais, o papel da mulher, que mudou por completo. Há alguns anos, algumas décadas atrás, era muito normal uma moça, aos 20 anos, casar, e dos 20 aos 30 anos ela teve vários filhos, alguns morreram, outros não, e era, aos 30 anos, uma jovem, uma matrona, uma senhora cheia de filhos. Essa história contada para um grupo etário mais jovem, as pessoas simplesmente não acreditam, mas como, há tão pouco tempo atrás, sim, a transição demográfica do Brasil foi uma das transições mais intensas do mundo, e o Brasil mudou. Hoje em dia, é um país que envelhece, e com a certeza que a cada ano que passa, teremos mais idosos. É por isso que aqui na Universidade, nós temos esse núcleo do envelhecimento humano, porque a nossa preocupação é não só formar recursos humanos qualificados, não só o médico, médico, enfermeira, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, toda uma equipe de geriatria e gerontologia, para dar conta dessas questões e criar atividades, nosso grande centro de convivência que nós temos aqui na UERJ, onde proporciona para esses idosos, não só uma ocupação do tempo, mas experiências e novas informações, ou seja, eu bato muito nessa tecla, que o mundo, demograficamente falando, é absolutamente diferente do mundo antigo, de 30, 40 anos atrás, e nós temos que pensar diferente. É por isso que é aqui na UERJ, o nosso papel, não só de ter um grande centro de convivência, uma equipe de saúde muito qualificada, mas de alertar as outras universidades, os outros estados brasileiros, da importância de programas qualificados para cuidar do idoso de uma forma adequada. Essa é a grande discussão do nosso núcleo, um núcleo que é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, como centro colaborador, portanto, nós temos uma avaliação, não só interna, dentro da casa, da universidade, nem do Estado, nós temos já essa titulação a nível mundial, e é um fato, cada vez eu falo mais para a gente pensar como vai ser o amanhã, como vai ser daqui a pouco, que a única certeza que nós temos é que esse quadro vai se ampliar. Não tem mais condição de ser um país tão jovem, com a juventude prepoderante. Nós vamos entrar na faixa que cada vez teremos mais idosos, idosos de mais idade, chegar aos 80 anos, 85, está se tornando absolutamente normal, portanto, é um outro Brasil. E eu lhe faria a mesma pergunta que fiz a desembargadora. O Brasil está preparado, professor, para lidar com seus idosos? Não, infelizmente não. O Brasil foi pego de surpresa dessa transição demográfica, que foi muito intensa, uma progressão que mostrou esse processo de envelhecimento de uma forma muito súbita, vamos dizer assim. A formação, inclusive, de profissionais de saúde da área da geriatria e gerontologia se dava de uma forma muito pequena. hoje é uma área extremamente importante no setor saúde. A estrutura social tinha, como uma pessoa, a partir dos 50, 60 anos, um processo de velhice e de uma morte próxima, que hoje em dia é absolutamente distinto. As pessoas conseguem chegar aos 80, 85 anos. a extensão do tempo de vida é muito grande e o que traz uma complexidade, uma mudança na sociedade, porque até bem pouco tempo atrás nós estávamos acostumados com um grande número de jovens, grande número de adolescentes, pessoas nas primeiras idades, sendo o predominante demográfico brasileiro. Hoje não é isso. e mais, a tendência a cada ano que passa, a cada documento do IBGE mostrando o tamanho da população brasileira, mostra um decréscimo muito importante do grupo etário jovem e um crescimento e mais, o alongamento do tempo de vida da população idosa. E isso nos traz alguns desafios, porque o idoso normalmente, as suas patologias, as suas doenças, são doenças crônicas. E doença crônica não se cura, mas você estabiliza, você adormece, ou seja, você tem que oferecer qualidade de vida para essa pessoa que você sabe que ainda vai viver muitos anos, mas não mais naquela prática da cura, porque uma hipertensão, diabetes, TPC, doenças relativamente comuns nessa faixa etária, o nosso papel é adormecer essa doença e fazer com que essas pessoas participem socialmente de atividades, novos aprendizados. Aqui na universidade, nós temos, por exemplo, mais de 60 oficinas com todos os temas. Nós discutimos muito nas novas questões, a inclusão social, a introdução da informática, as mídias sociais para o grupo etário dos idosos, eles adoram, participam, porque essa é uma forma de ter contato com seus netos, que até bem pouco tempo atrás isso não existia, e também atividades do seu corpo, a questão de yoga, a questão do passo seguro, porque queda no idoso é algo muito, pode ser muito sério, ou seja, nós temos aqui na universidade uma proposta de pensar as novas demandas para esse grupo etário, e isso é muito importante, que são pessoas que aderem a esse processo, gostam muito dessas atividades, e nos faz ser um núcleo muito reconhecido, eu até já citei, reconhecido, inclusive, pelo órgão máximo da saúde mundial, que é a Organização Mundial da Saúde. E outro papel que nós estamos fazendo aqui da UERJ, do Rio de Janeiro, é trabalhar com as outras universidades brasileiras, levando essa metodologia nossa, levando essa estrutura de atividades, não só física, mas emocional, atividades sociais, a participação no mundo atual, a questão da informática, por exemplo, são 60 oficinas, oficinas são mini cursos, que nós oferecemos para os idosos, e temos aqui na UERJ, mais de 1.500 idosos inscritos para frequentar essa atividade. Além disso, é fundamental, nós temos um ambulatório de saúde com médicos muito bons, médicos qualificados, e toda uma equipe de gerontólogos, que o médico trabalha com a enfermeira, e nós temos o psicólogo, o nutricionista, assistente social, ou seja, toda uma equipe de saúde para dar o suporte para esses idosos, e o suporte para a família desses idosos, porque as pessoas precisam compreender que esse idoso vai viver ainda muitos anos a mais, muitas décadas até, e nós precisamos oferecer condições para tal. A questão do envelhecimento só tende a crescer, não só nas universidades, mas na sociedade em geral, por um fato muito simples. Hoje em dia, não se morre mais aos 50, 60, 65 anos quando acontecia há 50 anos atrás. Chegar aos 80, 85, se tornou algo absolutamente normal e o nosso papel, o papel social, o papel da universidade é oferecer meios para que as pessoas possam viver mais e bem, mais e com qualidade, se integrar na sua família, ser um ente querido, que já é querido no interior da família, mas com novidades, novas informações, é um pouco o nosso papel e que nós temos uma demanda muito grande de criar novos núcleos de envelhecimento e que nós temos essa experiência já de 30 anos, a UNAT completou 30 anos em setembro do ano passado e é algo que é, para algumas pessoas, pode parecer novo, mas por que numa universidade investir tanto e ter tanta preocupação com o idoso? A resposta é muito simples, a demografia mostra que é o grupo etário que mais cresce no mundo e no Brasil e, portanto, essas pessoas precisam ser bem acolhidas e ter as novas tecnologias, as novas informações, integrá-las no meio social porque, felizmente, a sua vida vai se estender por mais anos ou mais décadas. Eu acho muito bom, professor, professor, eu acho muito bom também que a gente está trazendo para esse debate o Lucas, como eu apresentei no início do programa, ele tem apenas 26 anos e ele é aluno do Instituto de Letras da UERJ e atua há dois anos na UNAT. Lucas, como que surgiu o seu interesse de fazer parte da universidade da terceira idade? Bom dia, primeiro gostaria de agradecer por estar fazendo parte dessa conversa com duas pessoas que eu admiro muito, a desembargadora, o professor Renato. Eu entrei na UNAT a princípio pelo interesse no idioma, como eu estudo francês, e fui conhecendo o projeto que foi idealizado e é coordenado pelo professor aí uma 15 anos, oficina de canção francesa, e o interesse foi gradativo por trabalhar com a terceira idade e tem sido uma experiência cada vez melhor. Como é que é essa sua experiência com pessoas muito mais velhas, enfim, que possam ter idade de serem seus pais, seus avós, como é que está sendo essa troca de experiência com você? É uma troca muito interessante e faz parte do projeto da professora Ilma justamente por essa interação intergeracional, não é? E o que é muito interessante para mim é que eu me coloco na posição de professor deles, de francês. No entanto, apesar de eu estar na posição de ensiná-los, eu também tenho muito a aprender com eles e eu acho interessante essa proposta do Núcleo de Envelhecimento Humano aqui da UERJ de dar voz à terceira idade. Porque eles têm muito a contribuir com a sociedade, não é mesmo? Então, eu ensino e aprendo muito mais com eles do que eles convêm. Muito bom. Desembargadora, como é que a senhora avalia essa experiência do Lucas envolvido em projetos que valorizem as pessoas com mais idades e essa troca de experiência que é boa para ambos, como ele mesmo disse agora? Tanto o projeto do professor Renato quanto a atuação do Lucas são ações admiráveis e fundamentais para enfrentamento do envelhecimento. Tem um dado que é muito relevante que grande parte das doenças que acometem os idosos à medida que envelhecem nascem da falta de socialização adequada, da depressão, do afastamento da vida, do espaço vivo da sociedade, da dificuldade da comunicação, porque além de tudo nós estamos vivendo esse momento de envelhecimento em um momento histórico de uma ruptura profunda de linguagem, de tecnologia. Então, se as transformações impactam gerações muito mais jovens, imaginem vocês uma pessoa que nasceu quando ainda não existia televisão e que hoje envelhece com tanta tecnologia e com tanta transformação na linguagem. Esse espaço de convivência é fundamental para que se possa criar um ambiente coletivo de aguçar a curiosidade, de transformar a velhice num momento de vida até o final, que esse é o desejo de todo mundo que envelhece. Ninguém quer envelhecer muito e morrer muito velho, deteriorado, afastado do convívio social. Então, a vida, a vida como nós a concebemos como um direito fundamental, pressupõe a dignidade. E a dignidade no envelhecimento nasce da autonomia, nasce das escolhas e nasce na possibilidade da convivência e do respeito intergeracional, porque é mais um dado também dessa sociedade produtivista e utilitária extirpar do convívio social todo mundo que não produz, que não gera lucro, que não gera renda. Então, quando você cria esses espaços, você faz uma afirmação no humano que deve fundamentar todos os nossos estudos científicos, nossa atuação profissional, porque é para isso que a gente quer viver mais. Ninguém quer viver mais para onerar o Estado, para entupir a rede pública de saúde e para inviabilizar a vida de quem chega. A viver mais significa viver mais, com mais dignidade, com mais atividade, com mais produção e com mais integração. Então, esses espaços são fundamentais como espaços da afirmação da saúde, da vida e do direito à autonomia, que ao fim e ao cabo é o que todos nós desejamos no envelhecimento. nós desejamos viver muito e continuar protagonistas das nossas vidas, porque não há nada mais devastador para quem envelhece do que ser desapropriado da própria voz. Professor, antes, nós vamos fazer um rápido intervalo, tá? E depois do intervalo a gente volta a discutir esse tema tão importante que é o envelhecimento saudável. O Alerjo Debate volta em instantes. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau.